Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu ganhei alguma coisa, peraí, foi isso aqui, calças novas, oba, vou trocar de calça bem na frente de todo mundo. Que bom ver você. Tá, ele pediu aqui pra mim ir lá pegar um gongo, uma baqueta pra bater nesse gongo aqui, pra soar mais rápido, tá lá numa caverna, tô num grupo com o pessoal aqui. Tá, vou falar com o Jojo aqui. Traga tábuas de madeira e obra perto da cerveja. Ah tá, ele vai quebrar as tábuas por acaso? Ele quer cerveja ali, assim, você ainda não conhece a extensão de minha força, assim vou mostrá-la a você. Ah meu Deus. Até a próxima. Ah, até a próxima. Tá bom, vamos lá embaixo. Eu vou, enquanto eu vou andando eu vou falar aqui. Ok, ah, desistiu do vídeo. Tá, vamos matar isso aqui que eu não sei, acho que tem uma quest no vídeo aqui. E o cara ali deu oi pro pessoal do YouTube, dei oi pra ele de volta. Opa, opa, isso aí. Me perguntaram se eu sou menina. Isso é normal, sabe? Em todos os lugares, não importa aonde, eles vão perguntar se eu sou mulher ou não sou. Se eu sou homem, eu sou mulher. Não posso usar isso. Ah, droga. O que que tem que... Ah, tem que pegar cerveja. Para, René, de pegar as coisas. Também quero pegar. Ah tá, aqui tá a marreta também. Ah, tá. Tô pegando aqui. Ah, são tábuas e... Cerveja que eu tenho que pegar. Sai daqui, bicho. Sai daqui, bicho. Sai, roliço. Fica aí morrendo, santo panda. Enquanto eu vou pegando as cervejas e você fica pra trás. Ah, vou dizer meu canal aqui. Não posso usar isso. Ah, já tá em uso, René. Para de pegar minhas coisas. Sai. Não, não. Feito. Não, para. Ah, tá bom. Tem mais cerveja onde? Cadê as cervejas? Eu quero cerveja. Eu sou uma bêbada. Desculpa, gente. Eu tô meio distraída aqui. Que eu tô pegando as coisas, falando com as pessoas e tentando distrair vocês. É difícil fazer três coisas ao mesmo tempo. Que falar e jogar isso eu já fazia desde muito tempo. Meu Deus, o rato é peixe agora. Sai daqui. Tá. Toma, estuna ele. Lalalala. Lalalala. Vai lá. O santo panda me curando. Eu tenho cura, cara. Eu tenho cura. Bate nele. Opa. Aí, já peguei todas as tábuas. Agora tem que pegar a cerveja. Não, já peguei tudo. Vamos andando. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Divulgando o meu canal aqui, né? Claro, né? Tem que aproveitar. Divulgar o canal pra todo mundo. Todo mundo vai, tipo, passa uma pessoa na rua Ai, tu ponto com barra mil Ah, tô no hospital, põe lá Website Fiz o que eu pedi? Aham Bom, minha cabeça é mais dura Que é mais densa das bandeiras Ah, meu Deus Ah, ele vai bater com a cabeça Na madeira, eu quero ver isso Oh, nada feito pelas mãos de pandarim pode resistir a mim Ah, ele quebrou a mesa Ai, cabeça dura, parabéns Vou aqui entregar o... O coisa do bom do cara Oh, a marreta Bom, eles estão avisando que vem por aí Você conseguiu a baqueta? Ah, sim, é uma baqueta, Fiona Parabéns Está pronta, Fiona Acho que deveríamos ter procurado alguma coisa para tampar os ouvidos Mas acho que é meio tarde para fazer isso agora Só lembre-se de que os unidos, o agudo Você virá pelas próximas horas Os unidos de vitória A honra é toda sua, Fiona Toca o gol quando estiver preparada Beleza A maior virtude é a vontade de agir É bem, foi o som que eu aguardava Mas eu esperava um pouco mais de o gol Esse cara dorme pesado mesmo Tudo bem, Fiona Tive outra ideia Essa nem precisa de grandes preparativos Do jeito que eu gosto Beleza Ai, mais questiones para ler Meu Deus Pior que eu gosto, né Eu gosto Tá bom Vou ter que ir lá pedir a ajuda Do mestre da água Para Ah, ele está aqui perto Achei que ele estava lá longe Meu Deus Achei que eu ia ter que caminhar um monte Ah, ele está aqui brincando Vou ter que pedir ajuda para ele E aí E aí, Chu Você observa Você observa Chu observa Tá, esquece Chu, você pode acordar o ongo para mim? Ah, que bonitinho Vamos lá, Chu Vai lá, acorda aí Toca a água na cara dele Toca a água na cara dele Oh, acordou finalmente Ah, isso é muito engraçadinho Que engraçadinho Legal Muito engraçadinho vocês Estão brincando agora Não sei se vocês estão querendo se matar Ou não estão brincando É isso aí Formamos uma equipe de tanto A persistência é o melhor Que o planejamento É o que eu digo Opa O espírito do reino Lá vai eu levar os bichinhos Agora tem dois fofinhos me seguindo Cadê meu pet? Vamos, aparece aí Ué, preguiçoso Salem preguiçoso Ah, vai lá longe Vai escatar Vai escatar Tem que caminhar um monte agora Tem carroça não Ups Tá, não é toda essa volta que eu tenho que dar, né Eu posso ir por aqui? Ah, meu Deus do céu Lá vai eu caminhar Caminhando, 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 caminhando Depois de meia hora de caminhada Eu chego aqui na cidade Eu caminhei tudo isso aqui Estou toda essa volta aqui Aí eu chego e... E depois eles falam aqui que... Que devia ter pego táxi, coisa E tu é mais... Tá bom, vamos falar com ele aqui Por onde você passa, a grandeza segue E por onde você passa, a grandeza segue Você saiu bem, jovem aluna Três dos... Três dos quatro espíritos foram devolvidos ao templo Agora estamos mais próximas das respostas que buscamos Beleza Olha o que eu ganhei Um escudo de raios Isso é muito bom Eu acho Pelo menos quando eu jogava de xamã era bem útil Vamos ler aqui Bora ir atrás do outro mestre do vento Meu Deus, estou pegando uma carona Sorte que eu não estou de saia Se eu tivesse, eu não ia ser agradável E seria muito desconfortável, tá? Eu estou subindo nisso aqui, numa árvore Ah, Sakura Rime Sakura Rime Vamos lá, eu peguei um atalho aqui E aí, cara? Ei, a vila brisa da manhã é por aqui Ah tá Estou indo Tinha calma Os bichos não vão me seguindo mais Só meu gatinho Meu gatinho é fofinho, de qualquer jeito Corre Seu gordo Vamos Vamos queimar a nossa gordura Porque a gente é gordo Quando são gordos Corre Nossa Que isso, muralha da China? De qualquer forma, essas coisas são muito legais Puta, que pariu Ah Ah Ah, eu vou ter Eu quero aquela montaria Agora Neste exato momento Calma a boca Não quero mais saber de nada Só quero aquela montaria Pouco Foto Eu vou acabar Ai, que coisa mais linda de todos Eu me arco Espera aí, gordo Cara, gordo não era Estar correndo muito rápido, não Oxa Vem cá, maldito Eu vou pegar Não, que leve isso aqui Que eu não Ah, tá Me espera Me espera Chegando aqui Eu sou uma gorda Sou lupesa Tô chegando bem cansada aqui Ai, que balão bonitinho Maluco Vai correr muito Vai A quantidade de tempo que a Isa passa praticando parece excessiva Mas os resultados não posso ignorar O físico dela é belíssimo É ela? Não, não é ela Não é ela Talvez você devesse falar com ela A Isa? Não sei o que dizer a ela Devo dizer que ela é maravilhosa Um ela acharia esquisito Talvez eu pudesse dizer que eu admiro seu equilíbrio Mas ela poderia achar que não tenho personalidade alguma Ele é gordo Que bom ver você Feito Fiona Dê cá um abraço Nós Não nos separamos por tanto tempo dessa vez Assim é bem melhor Ele que tá dando em cima de mim Não adianta Ele tá apaixonado pela mulher lá A Isa Ah, tá bom Tá bom, tem que queimar os pergaminhos lá A mina aqui, ela tá no meu grupo Espero que ela já esteja inscrita no meu canal Senão eu vou ficar braba Divulgando canais pra todo mundo Tá, enfim Ah, tem mais questões aqui Jojo, testa de ferro Tá bom, senhor, testa de ferro Traga pra mim alguns blocos de pedra Ele não vai quebrar as pedras com a cabeça, né? Ah, ele vai quebrar a pedra com a cabeça Não creio Vou pegar mais quest aqui Ah, eles já estão pegando pra mim aqui Nem preciso fazer nada Ah, vou sentar aqui Vou ficar esperando eles fazerem uma quest pra mim Ah, roubaram os pincéis Eles estão pintando os pergaminhos da sabedoria Com suas próprias sabedorias Ah Ah, detenham os... Tá Tem que recuperar os pincéis dos caras aqui Nossa, esse lugar de pano aqui tá uma bagunça Eles perdem as coisas Eles não trabalham direito Não tá na harmonia nisso aqui não Tanto que precisa chamar os... Os... Como é que se chama? Os iniciantes aqui pra ajudar Porque eles não são capazes de fazer nada sozinhos Olha o macaquinho Os macaquinhos Vem aqui, macaquinho Deixa eu acionar meu escudo aqui E bora acelerar Porque vem Batalha Acelerando o vídeo Vamos cantar Vamos cantar Porque a cantoria fica mais divertida Quando fica acelerado desse jeito O que que tem agora? Vermelho socorro Meu Deus do céu, tô morrendo Um pincel Ah, ele me tocou tinta Por isso que eu tô vermelho assim É tinta vermelha Ai, que louco Macaquinhos Quatro Isso, está longe de mim Eu ia matar Ui, ela é o árvore Que medo Os árvores são legais Toma Também, pincel Mais pincel Vamos lá Ah, esses aqui são os pergaminhos Tchau, tchau, tchau Ai, esses são lindos, poxa São muito lindos Eu quero atacar eles Quem me dera se desse pra atacar Ele ia vir aqui e me matava E matava todo mundo do grupo Que tentasse ajudar a matar ele Ia dar uma bagunça E eu ia matar todo mundo Yey Ai, o vídeo ainda tá acelerado, né, gente? Estão ainda tudo acelerado Vamos acabar o vídeo Quando eu acabar os processos aqui Uh, 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 uh Eu acho que também Mais pincéis Muito bom Mais pincéis Aqui, ah, são as pedras que eu tenho que pegar Lóculos de pedra Beleza Mais pergaminhos Pergaminhos vandalizados Da sabedoria Ah, para Agora está muito lindo Cara, eu entendi essas coisas Estão muito lindas Não adianta Eu quero um deles Para, macaco Não joga casca de banana Onde você vai andar O que é isso? Ah, esse Ah Agora que eu entendi O que a gente queima São os pergaminhos Que eles escreveram Os macacos escreveram Peraí, olha só Nem tudo que é amarelo É banana Não joga casca de banana Onde você vai andar Agora entendi O que eu mandei Aparece que eles escreveram Deixa eu ver isso aqui Não role na própria casca Se não quiser ficar Ceder o time inteiro Ah, opa Me apurei Uma boa sabedoria Dos macacos Nossa Ainda está muito legal O que mais tem? Eu quero queimar Mais pergaminhos Foi muito engraçado Depois de queimar os macacos Opa Cocô 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 Mata, mata, mata Cocô, cocô, cocô Eles vão matar aqui Socorro, socorro Mentira, não vou morrer nada Estou buscando No fundo O meu humor Que é horrível Porra Tanto dedo Que? Tanto dedo Toma, morre Pronto Ó, machado De uma mão De duas mãos Ou de uma mão isso aqui? Duas mãos Ah, vou usar Ah, tô usando machado De duas mãos agora Porque eu sou Assim Vamos queimar mais Algum pergaminho aqui É preferível ter cara De macaco Do que rabo De elefante Grande sabedoria Dos macacos Isso aí, gente Essas são as grandes sabedorias Dos macacos E eles Riscaram isso A gente tem que ouvir eles Sai, macaco Não quero conversa contigo, não Quero só pegar minhas pedrinhas Daqui Pra completar a minha quest E tu sai Tu tá quieto, tá? Toma isso Toma Olha, quase não Eu te matei assim, ó Toma E agora? E agora? Não vai me deter desse jeito, não Se alguém vai ir na cara Viu? Ninguém mandou se meter comigo Tá, eu sou mais forte que vocês Vou pegar mais umas pedras aqui Para acabar este vídeo por aqui, né? Já tem bastante tempo de vídeo Apesar de estar acelerando Esse negócio aqui, né? As partes aceleradas são legais Eu nem sei se eu vou estar acelerando Isso depende muito da minha edição na hora Eu falo demais, eu sei Desculpa Mas é assim que vai ser os meus gameplays Eu falo bastante Eu tô ficando com sono Feito Acabei aqui todas as quests Beleza, gente? Beleja, beleza, beleza, beleza Enquanto eu vou andando até ali Eu vou me despedindo de vocês Como eu falei no último vídeo Na verdade eu tô gravando os vídeos direto, né? Então não vai funcionar assim Para alguns vídeos Mas Se você é jogador de WoW E joga no Gallywix Que é o mesmo servidor que eu jogo, né? O servidor oficial Sei lá, me manda uma... Quer dizer, me segue no Twitter Que lá eu vou avisar quando eu vou gravar Aí se tu quiser me acompanhar Tentar me encontrar aqui E jogar junto comigo Fica à vontade Vou... Dei, o que eu vou fazer? Vou entregar as quests aqui E vou... Depois, né? Só para entregar as quests já era Vou dando tchauzinho para vocês aí Eu vou dizer para o pessoal aqui Deem tchau para o pessoal do YouTube Eu pedi tchau E aí ela falou Nossa, quanto macaco Esse foi tchau dela Tudo bem, isso é normal, ok, gente? As pessoas dão tchau assim Então é isso aí, gente Estou dando tchauzinho aí para vocês Esse foi mais um vídeo de WoW Panda Like favorito Se inscrevam no canal É isso aí, comentem Então é isso aí, gente Até mais E aí E aí E aí E aí